Olha aqui no titio, olha aqui, um, dois, três, cinco Garçom, olhe pelo espelho, a dama de vermelho que vai se levantar Morte e até a orquestra, fica toda em festa, quando ela sai para dançar Esta dama já me pertenceu, meu culpado fui eu, da separação Hoje eu sinto ciúme, ciúme até do perfume, que ela deixa no salão Garçom, amigo, apague a luz da minha mesa, eu não quero que ela volte Em mim tanta tristeza, abra mais uma garrafa Hoje eu vou me agarrar, quero dormir para não ver Outro homem te abraçar Te abraçar Tchau 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 Tchau